A manifestação promovida pelos policiais militares começou tímida na concentração em frente ao Tribunal de Justiça do Piauí. Em seguida, cerca de 300 pessoas saíram em passeata pela Avenida Frei Serafim. Os líderes do movimento Associações Unidas não compareceram. Com o decreto de prisão contra eles, permaneceram reunidos com advogados para tentar garantir a liberdade. A PM parou! A PM parou! A PM parou! Em cada cruzamento da avenida, os manifestantes paravam para fazer orações. Os caixões eram um símbolo que representavam os 10 policiais militares mortos este ano, 5 deles assassinados. Assim como nós perdoamos aqueles que vão ofendir, não deixem cair a liberação, mas lhe vai com mal! Amém! A PM parou! A PM parou! A Justiça expediu 15 mandatos de prisão contra os líderes do movimento, mas isso parece não ter abalado o ânimo dos policiais militares que estão aqui, que agora seguem em manifestação até o Palácio de Karnak. Famílias inteiras participaram do ato. A gente tem que participar, né? Então a sociedade também deveria estar aqui com a gente. Não só a nossa família, mas toda a sociedade, ela tem que estar em parceria nesse momento com a Polícia Militar do Piauí. O nosso objetivo aqui é uma homenagem em relação aos policiais que tombaram no exercício da atividade policial militar no ano de 2015. Principalmente isso, o que nos motivou a participar dessa caminhada é uma homenagem a esses policiais que morreram no exercício da atividade policial. Dos 15 mandatos de prisão, um foi cumprido. Para os manifestantes, motivo de revolta. O movimento continua firme e forte. Logo, os próprios policiais militares e bombeiros acham absurda, arbitrária essas prisões. Tendo em vista que eles só querem dignidade, respeito, carreira, salário. Então, não tem porquê. Cadeia é para bandido. Ao final, os manifestantes cantaram o hino da Polícia Militar e prometeram manter o movimento vivo. Avante, ó Polícia Militar! Exemplo de um povo varonil que fez engenhe papo ecoar o Piauí na independência do Brasil.